Oi, meu nome é Alexandre Getrich e eu trabalho com inteligência artificial. Hoje eu quero falar para vocês sobre o que eu chamo de o ciclo de AI, que é um conjunto de atividades que acabam acontecendo em todos os projetos de inteligência artificial e que certamente vocês vão acabar, se já trabalham com inteligência artificial, vão reconhecer, ou se ainda não trabalham, vão passar por essas várias etapas. Eu vou cobrir isso em um conjunto de vídeos, onde eu vou explicar cada uma dessas etapas, mas eu quero começar com a primeira das etapas nesse vídeo aqui, que é a etapa que a gente chama de fase de planejamento, de design, e tudo começa por eu poder identificar o que eu quero resolver com inteligência artificial. Eu quero melhorar a eficiência operacional da minha empresa, podendo ajudar funcionários a encontrar informações, a classificar informações, eu quero dar uma experiência diferente para os clientes, para os usuários de um determinado sistema. Então, enfim, tudo começa por você identificar um problema ou uma oportunidade de negócio. Bem, e quando você quer, de fato, resolver um problema ou criar uma nova oportunidade, você tem que pensar quem você quer atingir, quem é a persona? É um cliente final, é um público específico, são funcionários, por onde você quer começar? Então, isso é importante você definir que persona você quer atingir com esse teu sistema de inteligência artificial. Muito importante, se estamos falando de negócios, como é que você vai medir essa eficiência, vamos dizer assim, que você está tentando buscar, que indicadores de performance de negócio você vai utilizar? Então, são esses aspectos muito importantes você pensar. A oportunidade que você quer tocar com inteligência artificial, que personas, como é que você vai medir o sucesso dessa oportunidade, dessa jornada com inteligência artificial. Mas, parece simples, né? Mas, na verdade, tem uma segunda pergunta muito importante que você precisa fazer. Inteligência artificial depende de dados. Você tem esses dados? Que dados são necessários? Então, vamos colocar aqui. Bem, e essa vai ficar uma pergunta muito importante. Às vezes você vê uma oportunidade de negócios interessante para poder usar a inteligência artificial, só que quando você pensa nos dados necessários, você pode chegar à conclusão que você não tem. Então, há uma interação muito grande aqui entre você tentar descobrir se você possui os dados que você precisa para utilizar a inteligência artificial ou não. E quando eu falo em dados, é importante saber. Esses dados, eles podem existir, mas no mundo analógico, ou seja, eles não foram ainda digitalizados. Estão na cabeça das pessoas ou em alguma situação que eu não tenho. Eu poderia, um pouco, pensar em dados que seriam informações privadas, que eu não posso utilizar. Eu até tenho posse dos dados, mas são dados de clientes que eu não posso ter acesso a esses dados para poder, de fato, dispor e criar uma inteligência artificial. Então, é importante essa discussão de ter ou não ter os dados para resolver o negócio, certo? Uma vez que você combina isso, você consegue identificar um problema ou uma oportunidade e você sabe que, não, eu tenho como chegar, eu tenho como disponibilizar esses dados, aí sim você pode definir o seu caso de uso. Um caso de uso que você sabe que você vai conseguir, quem sabe, colocar ele em prática e tirar o valor necessário. Então, a junção, vamos dizer assim, de oportunidade, a junção de oportunidade de negócios, mais os dados que você tem, pode te levar a conduzir. Esse é um bom caso de uso, eu consigo medir, eu consigo ver que eu vou tirar o valor com ele. Então, essa, como eu comentei, é a fase, a fase inicial. Deixa eu colocar aqui. Essa é a fase que a gente chama de fase de design, né? Fase de design ou fase de planejamento, ok? Primeira etapa para a gente embarcar num projeto de inteligência artificial. sigam para o próximo vídeo, vocês vão ver como é que segue esse ciclo de AI. Obrigado.